Realmente ela é bonita Bonita ela, muito bonita mesmo Essa moto é de um funcionário aqui da loja Salve salve galera, beleza? Bom dia, bom dia, né? E aí rapaziada, tudo de boa? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Bom galera, vamos lá Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui rapidinho A parada é o seguinte Como vocês sabem, essa moto aqui não é minha Caraca, na hora que eu me lembrei, eu esqueci de botar o Snoop aqui O Snoop tá aqui no bolso É que ele tava saindo e eu tive que tirar Pra não perder, né? Então voltando Como vocês sabem, cara Essa moto não é minha Essa moto é da loja A Cometa Motocentro me deu essa moto pra mim trabalhar nela Ela tá com 1.700 km rodada só Tá nova Tirou ela zero do estoque Pega, trabalha com essa aqui Quando tu tá sem moto, pega essa moto aqui Então pra mim foi muito show Beleza Talvez eu vou ficar com essa moto aqui durante um ano Um ano e meio, dois anos Talvez Se é que ele não venderia antes ela, né? Então vamos lá Qual que é o motivo de eu estar sem moto? E aí, como é que vai ser os rolês e tal? Os passeios? Bom, a princípio eu vou ficar com essa moto ainda 24 horas, né? A princípio essa moto vai ficar comigo aí Todos os dias Sete dias da semana Até não sei quando, né? Porque eu ainda não vou comprar uma moto agora É isso mesmo Não vou comprar uma moto agora Por quê? Porque a gente tá me levantando um dinheiro pra comprar um carro E aí, minha esposa Nosso objetivo é primeiro comprar um carro Pra depois voltar a comprar outra moto Como assim, Hermit? Ô, abençoado Primeiro, você trabalha na net E tá no celular, né? Fone de ouvido e tal Tá certinho a tua ideia Voltando ao assunto aqui Esses caras, eles tiram o meu raciocínio, velho E... Olha a outra aí E eu tô sem moto devido a isso Porque a gente tá com o foco de comprar um carro, cara A gente precisa de um carro e minha esposa Por quê? Porque nós temos um filho de 3 anos Vai fazer 4 anos, meu moleque Bonitão Eu preciso, cara, de um... De um carro, né? Porque às vezes eu tenho que sair com a minha esposa Eu tenho que levar meu filho E já aconteceu de eu levar ele na moto E não é legal, cara 3 na moto Principalmente uma criança, velho Não pode, cara Meu medo não é pegar uma multa, não, velho Pegar a multa a gente paga, né? Meu medo mesmo, cara É... O cara me acertar, velho Né? O cara me dá um toquezinho por trás E eu vou pro chão com meu filho atrás Nem ia dar certo Eu ia porque além de eu ter errado Eu ia ficar puto Né? Eu ia ficar puto e preocupado com o meu moleque Entendeu, rapaz? Então A gente optou por isso Não, não vamos comprar a moto Vamos comprar um carro Eu acho que até o final do ano Ainda tá com dinheiro suficiente Pra comprar um carro bom Ano que vem, se Deus quiser A gente tira uma moto Bom, é, quer dizer que você vai tirar o Z300 E tal O teu sonho Tá a vontade de tirar É, não Ah, então vai ser R3 E tal Aquela motinha que você tá doidinho por ela Ou R3 Também não Ah, então já sei Você vai comprar a ninjinha, né? Ninjinha 300 ou 250 Também não Porque, e aí, qual vai ser? Vai comprar a fan, uma titã? Não Não vou comprar a fan Não quero mais uma moto 150 cilindrada Né? Quero uma 250 ou uma 300 Infelizmente ainda não dá pra comprar Uma Z Ainda não Uma Z300 E ainda não Também não dá pra comprar A R3 E muito menos a ninjinha E aí, a gente Vamos 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 Focar aí pra comprar A CB Twister É Essa mesmo CB Twister É essa que você tá vendo aí na foto Isso Por que a CB Twister? Simples Cara, a moto é boa Vamos 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 pensar Vamos analisar isso A moto é boa A moto anda bem A moto é econômica E detalhe Eu trabalho numa concessionária da Honda Onde eu posso ter desconto em peças Eu posso ter desconto em manutenções Eu posso ter desconto em Em várias outras coisas Entendeu? Em relação a A mecânica de moto Né? Então Por que eu optei pra comprar a CB Twister E não a CB300? Porque eu quero a moto nova A moto tecnologia nova Tá? A CB Twister Ela é isso E aí Depois que eu comprei a CB Twister Quando eu Meu Deus do céu Claro, né Abençoado Tu tá no telefone, né Abençoado Louco Pra te ver, né Isso aí poderia ir Em prudência do trânsito Mas não vou botar nesse quadro não Nesse quadro eu vou deixar pra você É Então voltando ao assunto aqui É A moto é boa A moto anda legal Entendeu? Ué, gente Mas a moto não vai passar de 150 Se é que vai chegar a 150, brother Na boa Se eu for criar uma moto Que ande com velocidade Eu vou comprar uma 600 de 4 cilindros Aí ela vai correr Eu quero uma moto pra me passear Eu quero uma moto pra mim pro trabalho Eu quero uma moto pra mim Futuramente Eu vou sair com os meninos Dá pra ir pra estrada de boa Com os meninos Dá pra fazer as rodas legal E a CV Twister faz isso, cara Entendeu? E é uma moto excelente, cara Na boa Na minha opinião O design dela é fantástico Na minha opinião O design dela é espetacular, velho É muito top Então E vai ser a moto Que eu botei na minha cabeça Pra me tirar A Z300 Quem sabe futuramente Talvez eu nem compre mais a Z300 Talvez eu nem tire mais a R3 Por quê, velho? Porque talvez Depois da CV Twister Quando eu quitar Eu quero dar a CV Twister de entrada E pegar uma CV 500 Uma CV Twister manteria de boa Uma CV Twister em um carro E futuramente Quando tudo se estabilizasse Eu poderia pegar a CV Twister Dar a de entrada E pegaria qual? A CV 500 Que pra mim É uma moto excepcional Já falei Que eu não quero Uma moto de 4 cilindros Ainda não Não tenho a vontade De ter uma moto de 4 cilindros O Ronco é bonito A moto é top A moto anda bem Mas eu não quero Mas eu não quero Eu quero uma moto de 2 cilindros E assim Se eu fosse pegar uma 650 Provavelmente eu pegaria o Agladius Ou a R6 Da Kawasaki Mas pensando pelo lado de economia Eu pegaria a CV 500 Pelo fato de que Trabalho em uma concessionária Da Honda Ué, mas daqui a 2 anos Tu acha que vai estar lá? Espero que sim A não ser que eu passei Um concurso público E eu vá trabalhar Numa empresa Concursada Olha que fusquinha Rosa Rosa de bolinha Era bonitinho Eu espero ainda Estar daqui a 2 anos Na Cometa Na empresa onde eu trabalho Eu espero sim Porque Ah, tu quer Trabalhar como office boy Pra vida toda? Não Eu espero fazer uma carreira lá Espero um dia Ele me dar uma oportunidade Trabalhar na administrativa Trabalhar em outro setor E eu sei que eles vão fazer isso Porque Eles conhecem o meu trabalho E sabem a minha competência Entendeu? Eu tenho certeza Tenho certeza Que eles podem me dar Essa oportunidade um dia E a gente tem paciência Pra esperar sim Por enquanto Meu salário tá dando Entendeu? Dá pra pagar minhas contas Dá pra pagar a faculdade Da minha esposa Dá pra comprar minhas coisas Dá pra pagar a escola Do meu filho Dá pra pagar As nossas quantinhas de boda Graças a Deus E minha esposa também trabalha Não ganho essas Coca-Cola todas Mas o que a gente ganha Dá pra gente sobreviver legal, cara E querendo ou não Desculpa aí Dá pra me sobreviver muito mais Do que muita gente Que é muito melhor Porque A gente consegue De uma certa forma Entre aspas Administrar nosso dinheiro Às vezes sim Às vezes não Às vezes a gente extrapola A gente quer gastar A gente sai E curte Quando a gente percebe Já gastou tudo E aí a gente fica Naquela situação Ó tio O que é isso? Você entendeu? Então por isso que eu digo Ó cara Dá sim cara Pra mim manter de boa Uma CB Twister E futuramente eu tenho certeza Que é uma CB500 Lá dá pra me manter legal Entendeu? E é a moto onde eu quero chegar Aí ó Cheguei na CB500 Eu vou dar um timing Ficar com a moto Durante um bom tempo Aí quem sabe aí Deus abençoa A gente consegue um emprego melhor Passa no concurso público aí Vocês entenderam? Então é esse que é o meu É o meu pensamento É a minha visão de hoje Né? Não adianta eu me invocar E comprar uma CB500 agora Pra depois eu estar enrolado Não conseguir pagar E tentar ter que estar Andando errado Por causa que eu não paguei As parcelas e tal Entendeu? Então primeiro A gente vai comprar um carro Depois voltar a comprar a moto Então vamos Finalizar o vídeo por aqui Peço que Deus abençoe Cada um de vocês Que os guardes protejam Fiquem todos na paz aí Muito obrigado por tudo Esse final de semana aí Posso ser um final de semana Muito abençoado pra vocês Falou? Tamo junto sempre Um forte abraço E é nóis Valeu